E a dica da Proverde hoje são essas belíssimas Fenix Robelini que nós temos em nosso campo de produção, que você pode escolher a dedo. E juntamente aqui escolhemos uma forração maravilhosa para compor, junto com essas pedras, que dá um visual super bacana, que é o Filodendro Ondulato, uma folhagem simplesmente exuberante para o seu jardim. Principalmente quando composto com uma parede de pedra, deixando um jardim super harmonioso. E tudo que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.